Vamos seguir por aqui no nosso estúdio, eu já tô por aqui com mais uma convidada também muito especial, afinal de contas a gente sabe que tem grandes empresas geradoras de oportunidade, de renda, de emprego e eu tô falando da Vale, viu? Converso com ela, com a Gisele Pinto, gerente de relações institucionais, papel fundamental a Vale desenvolve aqui no estado também. Seja muito bem-vinda, Gisele. Obrigada, boa noite. Boa noite. Então, essa feira volta depois de um momento e eu tenho falado isso porque é um fator decisivo e a Vale tem empreendido em meio a tantas dificuldades, acreditando, né? Sim, acreditando e nós trouxemos um de nossos negócios para apresentar aqui na Expo Indústria nesse momento, nesse espaço de engajamento com outras indústrias, empresas, os representantes dessas empresas também e isso é muito importante a gente estar junto com a sociedade nesse momento. A Vale hoje tem um estande aqui, vai ficar até no domingo e aí quem tá em casa quiser conhecer um pouco mais desse serviço, Gisele? Pode vir aqui na Expo Indústria que a FIEM está realizando e a Vale é parceira, é patrocinadora e no nosso estande irão conhecer o simulador de operação de uma locomotiva sendo ensinado pelos próprios maquinistas, maquinistas mulheres, homens que estão aqui conosco, os nossos empregados óculos virtual que mostra a nossa estrada de ferro Carajás, alguns processos, um robô que apresenta de que forma a gente faz manutenção em rodeiros, em vagões e muito mais, eu não posso dizer tudo Tem que gerar expectativa Exatamente, preciso convidar as pessoas para virem à Expo Indústria e não deixar de visitar o estande da Vale Agora Gisele, é importante, você tocou num assunto que é muito sensível ainda quando a gente fala sobre abertura de espaços, de frentes de trabalho para as mulheres é algo que parece ainda tão distante, mas as mulheres estão cada vez mais adentrando espaços que jamais digamos, elas conseguiam de uma forma muito mais imediata Sim, a gente sabe que tem as profissões que eram conhecidas como profissões masculinas e a Vale tem uma meta, um propósito de ampliar seu número de empregadas das equipes, líderes, eu sou uma empregada, mulher, sou líder tenho uma carreira nessa empresa e posso dizer que de fato faço parte desse propósito e a gente trouxe aqui maquinistas, mulheres, oficiais de ferrovia, engenheiras que fazem parte do nosso time Vale e que comprovam esse nosso compromisso com a equidade no nosso estado, no nosso país, por meio da Vale Agora outro viés importante é que a Vale estabelece hoje diversos projetos e linhas de incentivo também para jovens Sim, a gente inclusive está neste momento com um programa de estágio com vagas abertas para inscrição e temos outros programas como formação profissional também que dão oportunidade para mulheres e homens e tem alguns processos seletivos específicos para mulheres Olha que interessante, ou seja, cada vez mais oportunizando e assim, um outro diferencial que a gente observa também são projetos que são muito pontuais em comunidades espalhadas em todo o nosso estado levando inclusive a educação, né Gisele? Sim, nós atuamos em 24 municípios aqui no estado do Maranhão em todos esses municípios a Vale está presente por meio de iniciativas sociais projetos de geração de trabalho e renda para todos os públicos, para as famílias com iniciativas da Vale, da Fundação Vale com os nossos parceiros então a Vale tem de fato esse compromisso em todas as comunidades onde ela atua Sem falar que a gente sabe que tem um serviço também do trem, né? Que quem, né? Desde pequenininho não fica esperando aquela passagem do trem que é algo que, claro, marca o imaginário da criançada, dos adultos e é um serviço que está há décadas sendo oferecido aí pela Vale também Sim, o trem de passageiros ele faz viagem durante toda a semana daqui até o Pará e também retorna com compromisso social, né? Em alguns municípios que a gente atua o trem de passageiros passa e embarcam pessoas eu digo que cada viagem é uma história nós também viajamos no trem, claro e é uma viagem fantástica, né? A gente embarca realmente nessa viagem que bacana, né? A gente conheceu um pouquinho da história da Vale afinal de contas faz parte, se confunde também com a história do Maranhão, né Gisele? Sim, com certeza muitos maranhenses trabalhando pessoas aqui da nossa região que tem sua atuação na empresa além do nosso compromisso social como eu já falei aqui no nosso estado muitos maranhenses como eu, inclusive Maravilha, Gisele vamos só, então, mais uma vez fortalecer para quem está em casa que pode vir aqui na visita na feira você já pode, então ir até o estande da Vale conhecer todos esses projetos anunciados aqui pela Gisele Sim, não deixe de visitar o nosso estande na Expo Indústria para você conhecer os nossos processos também compartilhar suas ideias conosco a gente faz questão de praticar essa escutativa nas sociedades onde a gente está presente estou esperando vocês aqui É isso, escuta mesmo uma escuta ativa porque essas sugestões muitas vezes elas oportunizam inclusive soluções né, Gisele? Exatamente a sociedade faz parte da nossa história nós estamos na sociedade aqui no estado do Maranhão É isso conversei com a Gisele Pinto gerente de relações institucionais da Vale é quem eu agradeço viu, Gisele? Eu que agradeço obrigada boa noite a todos